Agora vamos mudar, vamos falar de segurança pública, porque a polícia já identificou o motorista de um veículo que atingiu uma bicicleta e matou um jovem de 19 anos em Daial neste fim de semana. Vamos fazer contato com o repórter Romulo Balbinotti na nossa redação agora ao vivo com mais detalhes dessa investigação. Romulo, o motorista, o atropelador do ciclista já foi identificado, é isso? É isso, Joelson. Boa tarde a você. Para quem nos acompanha, já foi identificado, a polícia já sabe de quem se trata. Lembrando que esse acidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo na Ponte dos Arcos, na cidade de Daial. O Felipe Vazolznik, dos Passos, de 19 anos, estava voltando do trabalho, ele trabalhava numa pizzaria na região central de Daial, junto com outro amigo. E aí acabou sofrendo esse acidente. Uma Hilux preta, as imagens de monitoramento da Polícia Militar mostram a Hilux preta deixando o local com um dos faróis danificados em alta velocidade sem prestar socorro. Então essa Hilux preta atingiu esses dois jovens. Um deles, o Felipe, lamentavelmente, sofreu fraturas, diversas fraturas e acabou morrendo no local. O delegado que cuida do caso, o responsável pelo caso, já recebeu o advogado deste condutor, do condutor da Hilux. Segundo o advogado, este condutor está arrependido, está muito abalado e, por isso, não tem condições de se apresentar à polícia neste momento. Mas, segundo o advogado deste condutor, isso vai ser feito em breve. Bom, a Polícia Civil tem 30 dias para finalizar o inquérito e encaminhar ao Ministério Público. Portanto, vamos aguardar. Este acidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo na Ponte dos Arcos, em Daial. E a polícia já sabe quem matou o Felipe Vazosnik dos passos de 19 anos. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok, muito obrigado, Romulo Balbinotti, portanto, nos trazendo as informações aí deste acidente com morte, né? Infelizmente, um acidente fatal neste fim de semana lá na Ponte dos Arcos, em Daial.